Música Bora começar falando a respeito do Diego Costa, enquanto você curte, se inscreve e compartilhe No último dia surgiram muitas especulações envolvendo o futuro do atacante do Galo Tudo isso porque após a comemoração, na verdade durante a comemoração, após a vitória do Galo para cima do Red Bull Bragantino O Diego Costa deixou meio que no ar a possibilidade de uma saída do Atlético na próxima temporada Ele falou, pode ser que eu fique, mas também pode ser que eu saia Isso foi suficiente para começarem a aparecer algumas especulações Primeiro, uma especulação envolvendo o time do Palmeiras Segundo meu amigo Jorge Nicola, o Atlético suspeitou que o Palmeiras esteja tentando a contratação do jogador nos bastidores O próprio Jorge Nicola foi atrás dessa informação junto a pessoas ligadas ao time do Palmeiras E todo mundo desmentiu essa informação Obviamente, esse tipo de informação nunca seria confirmada Obviamente, a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Galo sempre teve uma boa relação Então eu duvido muito que isso tenha acontecido Agora, rolou também uma nova especulação na noite de ontem Envolvendo o nome do Diego Costa sendo sugerido lá no Corinthians É mais, segundo essas pessoas que apuraram essa informação lá do Globo Esporte O Corinthians achou muito caro o salário do Diego Costa E também não estaria disposto a pagar o Atlético para tirar o jogador da cidade do Galo O Corinthians demonstrou interesse na contratação Mas a questão financeira afastou um pouco o Corinthians de tentar essa investida no jogador do Galo Agora, o Rodrigo Caetano participou de várias entrevistas Deixando claro não saber de absolutamente nada envolvendo uma saída do jogador O próprio tio do atleta foi procurado e disse também desconhecer qualquer tipo de proposta E ainda respondeu falando que o Diego Costa não é o tipo de jogador que se oferece para outros clubes Desmentindo a informação que foi apurada pelo Globo Esporte Agora você deve estar me perguntando Ricardo, o que eu quero saber é se o Diego Costa fica ou não no Atlético Vou trazer para você agora uma informação exclusiva do meu amigo Lucas Tanaka Que falou exatamente o seguinte Abre aspas Sobre Diego Costa, apurei que nesse momento é improvável uma saída do atacante para outra equipe do futebol brasileiro Diego Costa até tem o desejo de voltar a jogar na Europa antes de se aposentar Mas só sairia por uma proposta muito boa Só sim, a princípio, para uma transferência do atleta das cidades do Galo Ou seja, Lucas Tanaka, que tem muitas informações interessantes do Galo Afirmou aí que é improvável uma saída do Diego Costa O que levanta a minha suspeita E também levantou a suspeita em vários colegas que cobrem o Atlético De que essa declaração do Diego Costa nada mais é De que uma cobrança para ele jogar mais De que uma espécie de, olha, eu estou aqui, quero jogar, quero fazer parte Ele quer ser protagonista do time Isso é muito bom por um lado Mas pelo outro lado, Diego Costa tem que entender que ele vai ser o protagonista do time na próxima temporada Essa temporada ele não teve, né, uma preparação física Ele não teve esse ano uma pré-temporada, uma preparação para aguentar o ritmo de jogos Veio de um grande período de inatividade Então o Diego Costa precisa focar na Copa do Brasil nesse momento Temos dois jogos importantes no dia 12 e também no dia 15 E obviamente, né, na próxima temporada ele com toda essa preparação que eu disse Certamente vai ser um dos protagonistas do time ao lado do nosso querido atacante Hulk Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de toda essa polêmica envolvendo o Diego Costa Saindo ou ficando do galo E também uma eventual procura do Corinthians a respeito do jogador do Atlético E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri